Música Master Hits Músicas e entrevistas Vagnão Master Hits Direto do Estúdio 8 Numa tarde de Jazz Samba Uma tarde aqui maravilhosa Estou aqui com um músico Compositor Pesadíssimo, tocou com muita gente Não dá pra descrever Mas Hermito Pascoal Elis Regina, Sérgio Mendes e muito mais É uma grande honra Conversar com Hector Costita, saxofonista De primeira linha Salve, salve Obrigado Muito obrigado pelas elogias O senhor começou ali com 13 anos Na clarinete Exatamente Fiquei dos 13 anos Até os 18 anos Tocando o sol Parinete E eu dava minhas escapadas Às vezes tocando jazz Mas dos 13 a 18 anos A minha atividade Era mais música erudita Eu tocava sinfônica Juvenilhas e tal Mas eu desertava Às vezes E na hora tocava jazz Eu frequentava um clube Que tinha jazz Chamado Bob Club Porque na Argentina Tinha Buenos Aires Tinha o Hot Club Que eram os que tocavam Que tínhamos um jazz Mais tradicional E depois tinha o Bob Club Que os mais modelinhos Tocavam lá Que é pra esse lado Que eu acho que o senhor foi Exatamente E justamente nesse Bob Club Club Que é uma coordenada E dirigia O Lalo Chifre O pai do Lalo Chifre E foi assim que O Lalo Chifre Decidiu montar uma Big Banda Na época Aí ele chegou pra mim e falou Eu vou ter convidados Pra você fazer parte Da minha Big Banda Falei Puxa, que legal Você vai pôr clarinete A Big Banda No lugar Você vai tocar sax Ah, foi aí que surgiu Exatamente Eu falei Como sax Eu não tenho nenhum instrumento Eu não toco sax Não se preocupe Que já está tudo arranjado Já falei Com o Gato Mariv Que iria fazer parte Da banda Não vai pelo saxofone Ele vai interpretar O sax dele E você vai começar A tocar saxofone E foi aí Que comecei a tocar sax O tenor Que maravilha O senhor teve grandes parceiros Teve trabalhos Com Tom Jobim Arranjos Tem um disco Tem uma obra Que é aquela Você ainda não ouviu nada O senhor tem um carinho Muito grande Por esse trabalho Por qual razão? Olha Eu considero O meu poder Sonsa Tromba na peste Rebo O saxofone tenor O Sérgio O meu piano O teu neto O meu trabalho E eles O baixado na bateria Então era todo Todo pessoal Que curtia jazz E tocava jazz Naquela época Então Era uma função De música brasileira Mas junto com jazz Então surgiu Então surgiu esse tempo Que na época Era chamado De samba jazz Mas realmente Já nessa época Já se poderia considerar Que era O samba jazz Samba jazz E foi muito interessante Foi uma experiência Muito linda E foi um encontro Muito feliz E esse disco Que nós fizemos O Sérgio Mendes Que eu sabia O padrinho Nosso padrinho Era o ator De Carlos Pinho Porque ele Fez os arranjos Dentro do disco E frequentou Toda a gravação Que maravilha Que época Realmente Foi uma época Muito linda E muito gratificante Foi um privilégio Que maravilha Privilégio Tanto quanto O meu privilégio De estar Ouvindo o senhor Retratar isso aqui O senhor Em 1964 O senhor Gravou o álbum Impacto Que foi considerado Um dos melhores Se não O melhor da carreira Pontua um pouco Por quê Quais as características O quê Por que que esse álbum Teve essa classificação De um dos melhores Da sua carreira Pontua um pouco Ele pra nós Porque essa época Em 1964 Era o auge Sabe A ordem da bolsa-bola A ordem da pessoa Que tocava jazz Então Esse álbum Revive O conhecimento Que ele tinha adquirido Durante que eu Cheguei aqui No Brasil Nos 58 E fui embora Justamente depois De fazer esse disco Foi no 64 Então eu digo Que eu venho Digamos todos Os conhecimentos Que poderiam adquirir Durante esses anos Foi que eu descarreguei O Supra Sumo Vem nesse disco Sensacional Pessoal Eu sou o Vagnão Master Hits Canal Master Hits Entrevistas Estou aqui Uma honra Conversar aqui Com o senhor Hector Costita Nossa irmã No argentino Que é brasileiro De alma De música Está aqui Com outros parceiros De músicos amigos Já falei com o João Paraíba O senhor Aluísio Está ali E tem uma galera Sensacional Agradeço imensamente Ao senhor Desejo que Deus Lhe dê muita vida Saúde Para que o senhor Possa nos dar o prazer De mostrar Essa música Que o senhor Se propôs a fazer E faz da melhor forma Muito obrigado Até agradeço Obrigado pelo ser Dois dias Isso Vagnão Master Hits Isso aqui é Estúdio 8 Galera Qualidade Música boa E aqui Lendas vivas Porque é assim A gente tem que A minha concepção É homenagear Esses caras Em vida Em vida Conversando com eles Sabendo a história deles Essas são as minhas homenagens De verdade Em vida Depois Valeu Vagnão Master Hits Show Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal